E aí sertanejados, Andressa Suíta mal passou em Goiânia e já partiu para outro destino trabalhar, é mais gravações. É isso aí meus amores, a mãezinha não para e essa semana está sendo uma correria só. Confiram agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Então bora lá conferir o quanto ela está poderosa, bora lá! Seguimos aqui pra mais um dia, juntamente com a SETE Táxi Aéreo, que tá levando a gente pra mais um destino. A SETE é uma empresa goiana, de fretamento de aeronaves executivas e UTI Aérea, pronta pra nos atender e com base em todo o Brasil. E a SETE tem um novo braço agora, que é a Lifejet, que é uma empresa de compartilhamento de aeronaves. Vou deixar aqui um insta pra vocês. Obrigada SETE, obrigada Diogo por esses dias maravilhosos, por estarem com a gente em todos os destinos, por estar comigo nesse projeto. Em breve a gente vai voltar, viu? Esse óculos maravilhoso que eu tô usando hoje é da SETE Brasil, olha que lindo que ele é. Preto com a haste branca, fica super charmoso e estiloso. Eu vou deixar aqui o Instagram e o site pra vocês conhecerem os outros modelos deles, que tem um mais lindo. E a SETE Brasil é uma marca brasileira e todos os óculos são fabricados aqui. Então corre lá no site, vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem esse e os outros modelos. E aí E aí E aí E aí E aí